Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa, você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. O grande volume de chuva que vem atingindo TAPs e região ao longo de três dias tem causado diversos transtornos e deixando a defesa civil em alerta. Conforme dados divulgados, ao todo, 21 municípios foram afetados pelas fortes chuvas. 56 residências foram atingidas e 12 famílias ficaram desabrigadas. Em TAPs, o comandante dos bombeiros voluntários do município, Alessandro Vazki, atualizou o estado da situação das sangas do município após as chuvas. A situação das nossas sangas no momento agora na cidade é o seguinte, o nível da água subiu muito, as sangas já estão no limite já, então é bastante preocupante aí se não parar essa chuva. Andamos monitorando durante a noite e hoje de manhã. Fomos até a Boca da Sanga, lá na 116 também, na ponte do Arroio Teixeira, e está descendo muita água do lado do Serro Grande, Sentinela do Sul, que é o que preocupa a nossa cidade. O nível de água que cai aqui na nossa cidade não é preocupante, isso não eleva o nível, até porque a lagoa consegue sugar toda essa água que cai aqui na nossa cidade. O preocupante para nós aqui é a água que desce de Sentinela e Serro Grande. Creio eu que a chuva, segundo a meteorologia, está parando agora durante a tarde até a noite, mas se virar algum vento, alguma coisa e essa chuva continuar caindo, vamos ter problemas. Até pela água ainda que não desceu das cidades vizinhas agora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho